Eu vou avistar do mesmo jeito, esperando por nós dois Sinto falta do arrepio, que me dava com calor Um calor que dava frio, mesmo de tal sabor Meu amor, faz tanto frio sem você Teu calor, me aquecia ao te ver Tenha dor, me espera o dia amanhecer Pelas ruas vão andando, vim de encontrar você Hoje viva a madrugada Me espera por você Saio até desesperado Da inimigo a TV Eu rasguei o teu retrato Escolhei pra esquecer Mas deixei no três por quatro O que a vida vai dizer? Meu amor, faz tanto frio sem você Teu calor, me aquecia ao te ver Tenha dor, espere o dia amanhecer Pelas ruas vão andando, vim de encontrar você Meu amor, faz tanto frio sem você Meu amor, faz tanto frio sem você Meu amor, me aquecia ao te ver Tenha dor, espere o dia amanhecer Pelas ruas vão andando, vim de encontrar você Amém.